Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça mantiveram a quebra dos sigilos bancário e fiscal do prefeito de Praia Grande em São Paulo. A repórter Jéssica Castro tem os detalhes. Boa noite Jéssica. Boa noite William, boa noite a todos. A decisão dos ministros manteve o que decretou o Tribunal de Justiça de São Paulo. O Ministério Público do Estado instaurou uma representação para apurar desvio de valores do BNDES repassados ao município para projetos de urbanização. Como se trata de verba federal, o processo foi enviado para a Justiça Federal. Com o decorrer das investigações, o MP estadual identificou também possível concessão irregular de créditos de IPTU. Nessa nova investigação, o MP requereu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do prefeito. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a quebra dos sigilos. No STJ, a defesa do prefeito alegou a ausência de competência da Justiça Estadual para apreciar a solicitação de quebra de sigilos. Isso porque a investigação seria da Polícia Federal sobre os desvios de verba do BNDES. Mas o relator do caso no STJ, ministro Nef Cordeiro, entendeu que as investigações nas esferas estadual e federal não têm relação. A Justiça Federal apura o desvio de verbas do BNDES e a estadual examina a concessão irregular de créditos de IPTU, inexistindo assim ilegalidade na solicitação da quebra dos sigilos bancário e fiscal.